Salve, salve rapaziada, mais um vídeo começando, rapaziada, o vídeo de hoje não vai estar colocando aquela chave liga e desliga aqui, aquela corta corrente, colocar aqui na Aruvinch, ela tá precisando, e o botãozinho que tava aqui, eu joguei lá na Horsfield, e tá treta agora pra desligar ela, hein, meu patrão? Já tá no esquema aí de afiação? Não, não vai ter que fazer afiação, não vai ter que desenrolar o trampo, não sou eletricista, acho justo, vai ter que fazer, e já começou a desenrolar as coisinhas aqui, né, rapaziada? Para quem tá acompanhando os vídeos, ó, aqui a pecinha daqui, ó, do suporte, ó, fiz aquela pintura ali, ó, aí meu patrão? Aí, zero? Chave liga e desliga, né, corta a corrente, né, essa daqui é top, e a chavinha, né, essa chavinha é legal, hein, rapaziada, ó, essa daqui eu comprei ele do sistema que eu comprei que nem da Horsfield, né, com os quatro fios, mas ainda vai tá cortando, né, nós só vamos usar esses daqui, ó, vai tá usando esse preto com branco e o verde, mano, ó, vai tá usando esses daqui, ó, aí os demais ainda vai tá tudo cortando, ó, ainda vai começar a fazer o trampinho, e aí, meu patrão, vai desenrolar aí? Já tô, já, é, falou na hora de você almoçar, né, é, cê já correu, hein, a pecinha, o que tô, aí, rapaziada, tá animada, já pegou ali, ó, Bora botar fogo? Não, fogo não Tá colocando o suportezinho, ó, aqui primeiro, ó Pra não dar ruim, né? Pelo menos os cabos que tá longos, né, não vai ficar sofrendo É, dá bem, né? Da embreagem tá com 10 metros aí É, você tirou da Rochilde, eu não acho justo Aí Só tá o expander, né? É bom já encaixar esse, essa chapinha aí logo, né? É, mas tem que tirar o expander, né? Não, fala na... É Um negócio aí Aí Plá Ah, mas meu disco Encaixado é de assim, né? Essa parte aí Não, ao contrário Assim? É, você passa o fio Se chicote aí Certeza? Absoluta, patrão É, não vai mais A tinta que você passou, o taco, travou Opa Olha Padrão? Padrãoizado, hein? Ó como ficou, rapaziada Ficou top, hein, mano? Ó Aí sim, hein? Agora é só tirar o expander, né? Depois é só fazer aquela ligação, hein? Ligação do dois em um Deu bom? Opa Já era Só ser feliz depois E esse daí ficou mais da hora Do que da outra, né, mano? Da outra ficou todo torto Já pode jogar mais pra dentro É que esse aqui é o pai que tá fazendo, né? Olha lá Já era Ficou zero Daí é só o começo, hein, rapaziada Dá brincadeira, hein? Vem mais coisa ainda? Olha Qual que é o motor de Hornet aí? Motor de Hornet Será que Será que não vai precisar Arrumar uns tequinhos de filme, bicho? Mas que vai, hein? Pra emendar, hein? Um tequinho? Um tequinho? Qualquer coisinha não vai tirar do uninho ali, ó Do som Olha o velho como fica Olha o velho como fica Olha o velho como fica top, mano Toda vez que você mexe no guinão, você deixa solto É A última vez descendo barbosa ali, ó Quase deu ruim Te apertado aí Que o pessoal tá vendo aí, ó É Já tu viu É fogo Quebrar um beite aí É, ó Aí, ó Olha como ficou, ó Ó Padrão, né? Agora ela vai começar a desmolar aqui a fiação, né, rapaziada? Vamos tá tirando a fiação aqui Daqui a pouco nós voltamos É, rapaziada Fiz a fiaçãozinha aqui, ó Vamos ver aqui Fazer o teste aqui E aí, meu padrão Será que vai pegar? Ah, tem que pegar, né, bichão? Você liga lá pra nós? Eu filme daqui? Aqui ela não pode pegar, né, rapaziada? Tá sem a chave, ó Então O patrão vai aqui, ó Aqui eu mato no embraço, é legal Pega nada Pega não, né, patrão? É coisa boa Pega aí a chavinha aí pra nós Agora com a chavinha Ela tem que pegar, hein, rapaziada? Chavinha ligada Tem que arrumar essa travinha, né? Aí, ó Zerado, hein? Instaladinho Liguei Um fio aqui no CDI, né? Não pode deixar esquentar muito Senão vai derreter Liguei um fio no CDI E liguei um fio na bobina, né? Deixei certinho aqui, ó Aí eu vou fazer Aquele trampinho De isolar certinho Deixar 100% Aí eu volto com vocês Pra mostrar E eu vou tentar Travar essa travinha aqui, ó Pra não ficar rodando em falso, ó Ó Vai ficar rodando em falso, ó Aí eu vou travar ela Deixar ela 100% Que é menos um projetinho, né, meu patrão? Isso aí, né? Ficou legal, né? Agora que a chavinha desliga Mais uma coisa pra chamar atenção, né? É Moleque cara gosta, né? Só alegria Então Vou tá mandando macho aqui, rapaziada Rapaziada Teve que parar o vídeo aqui Tá chuva lá, pô Ó Morou a loja, ó Quase encheu aqui a loja de água, hein? Ó os fios Ó os fios, rapaziada Que nós usamos aqui, ó Esse fio aqui é bom, mano Ele, ó Pode usar um fio tão fino Pra não dar errado Quase, hein, patrão? Quase a lagoa aqui, ó É A gente chove pro fundo, né? Se não Nós jogamos ali a motorizada ali no fundo ali, ó Aí eu prendi aqui, ó A chavinha aqui, ó Fiz uma gambiarra, ó Ó Agora sim Tá rodando, ó Agora, patrão É preciso passar uns enforcados, hein, mano? Prender melhor, né? É, ó Aqui, ó Isolei certinho aqui, ó O fio, ó Será que acabou? Não, não, é só pra não pegar ali no escapamento, né? Pegando o escapamento vai queimar O peito que tinha, só tinha a pata Naquele dia não é usou e queima, não é usou Não é usou alguma coisa? Ah, no disco, pô Foi Foi no disco, né? Chegou no disco, rapaziada Girou E agora? Tá emendar esses pequenininhos aqui, né? Só que sai branco, né, mano? É É só pra não pegar, né, bichão? Aqui, ó Depois eu compro Comprar um pacotinho, é bom, mano Aí, ó Jogar um aqui, ó Só pra não pegar, né? Se não dá ruim Olha a fiação como ficou aí, bichão Bem isoladinha, hein? Gastou cinco rolos de fita isolante aí? É bom, né, mano? O bagulho bater água aí Já dá ruim Aí já era Agora é só cortar Cortar com aquele velho alicate Alicateiras Eu acho Eu acho que é bom jogar um aqui, ó Pé de pano, ou não? Ou tá bom esse? É, é bom colocar outro lá em cima também, né? Aqui, né, no caso, né? É Aí Aqui, ó Girando certinho, ó É Mas tem que ficar esperto aqui, ó É que essa curva não faz tudo, né, mano? Massa é aqui, ó É, eu acho que não vai precisar não, hein, bichão Porque Se um dia, se ela girar aqui, ó Ó É, deixa assim mesmo Mas ficou boa, hein, mano A bichinha, hein? Tá filezinho, hein? Aí sim Ficou firme agora, ó Ficou? Olha aí Galera, hein? E essa chave é diferente, né? Mostra lá aquela chavinha lá da sua Tá com raiva, rapaziada? Que a chave dele É, a chave de abricadeado Chavinha é bom pequenininha Essa daqui é da hora Que parece de moto, né, mano? Ih, travou Aí, ó A diferença da chave, ó Ó Essa daqui Que marca isso daqui? Magnaton Essa daqui é essa marquinha aqui, ó Mas ficou filé, mano O trampo aqui da Da Aro 20 Agora é só ser feliz E caçar as novidades, né? Jogar aqui, ó Já era Então o vídeo só foi esse daí, rapaziada Ficou 100% aí Naquela chave Liga e desliga aí Caso você quiser saber detalhadamente Como que você vai Montar certinho Tem uns vídeos no canal Nós mostrando aí Tamo junto E é nóis